Bora meus amigos, primeira coletinha aqui no Natan feita com sucesso. Agora, ai, minha antena, vai arregaçar tudo minha antena. Agora vamos lá no, eu fiz confusão na minha coleta. Então o Martim me ligou de manhã cedo pra me carregar, só que daí eu tava meio dormindo e coisa nada. Daí ele me ligou e falou que era pra mim coletar no Alfrânio e depois vim terminar nele. Só que daí tinha a coleta do Natan aqui. Daí eu tava saindo de lá, o Natan me mandou mensagem. Ô, tá onde? Martim falou que tu vai carregar, vai coletar aqui. Daí eu falei, não, eu vou. Daí eu fiquei pensando na minha cabeça aqui, e agora? Será que é lá no Natan e eu entendi Alfrânio? Fiquei comigo assim pensando, né? Daí peguei e vim aqui primeiro, mas era pra mim ter ido primeiro lá no Alfrânio. Que daí, tipo, eu ia lá, coletava lá e vim aqui e terminava aqui no Natan. Daí o Martim trazia as caixas dele aqui, que é pouquinha do Martim. Aí daqui eu já vazava. Daí no caso agora eu vim aqui primeiro, daí eu vou ter que ir lá. Voltar, eu ia ter que voltar do mesmo jeito. Mas pelo menos eu ia lá vazio. Agora eu tô com uns 600 caixas aqui. E também não dá nada elas pra elas, eu ia ter que carregar do mesmo jeito. Daí pelo menos eu ia sair carregado daqui, né? Não ia sair carregado de lá. Tá bom. Não dá nada, não dá nada. Nossa, agora é bem no horário da escola aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Isso é uma escola na beira da BR, gente, pai. Não existe isso. Escola é dentro da cidade, não na beira da BR. Aí tranca tudo agora aqui, olha. Tu é doido, velho. Olha isso. Só por aquele ditado, né? E quanto mais pressa, mais demora, né? Meu Deus do céu. Não tem paciência pra esperar, né? Mano, só isso. Tudo bagulho. A gente tá em Nard, é certo, né? E vem, vem de ré que eu quero bater em todo mundo. Vamos, cara. Vou almoçar agora, que eu não vou nem parar pra almoçar. Meu almoço vai ser uma traquina, essa. Chame. E, ó, já peguei um chum, já só pra sujar o caminhão, né? Pra ser capaz do tempo limpar de novo. Cê tá doido. Ó, até que ficou... Cortezão as maelhas aqui. Trocar essas minhas lentes. Tão velha, já. Terminar de coletar aqui. Largar as últimas caixinhas. E se jogar, né? Ó, o caminhão do Farinha. De ponta cabeça, né? Cê tá doido. Cê tá doido, motorista. Deixa eu botar na caminhão, né? Eu já vou dar uma ré já na caminhão, ó. Não tem ninguém aqui, tá todo mundo almoçando. A Polkiswagzinha. A Polkiswagzinha. O volantinho. Parece o volantinho de carro, né? Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Não, Maria, mesmo. Ficou tato. Só trocar os... Lentezinhos, botar as novinhas. Era pra ter pegado ontem, eu me esqueci. Cê tá doido. Já encostei o carro aqui, ó. E era aí um no outro pra carregar. Aqui tá bom pra carregar, ó. Tá verdinho. Pode até que as portas fechadas. Que daí ele dá uma madurada. E aquele ali já tá bem amarelinho, ó. Já tá mais amareliço. Quer ver? Quer ver, quer ver? Tá quase a mesma coisa. Mas aqueles lá tão mais amarelinhos, ó. Aqueles lá tão bem amarelinhos. Tá só no ponto. A gente chega ansiado e vende aí. Cê tá doido. É, rapaziada. Eu achei que eu ia sair cedo. Eu saí foi a tarde. Bem tarde. Oito horas da noite agora. Ai, ai, ai. Temos aqui... Quase chegando... É, chegando a Criciúma aqui. Chegando a Criciúma, sim. Temos que ir jogando aí. A chuvarada atrapalha tudo, né, cara. Atrapalhou um pouco na... Na quantidade de caixa que eu ia carregar. A ideia era pra carregar um tanto e deu o outro. É foda que daí quando chove atrasa tudo, né. Tipo, quase ninguém colhe. E aí, aí, diminuiu a quantidade de caixa. Aí, eu ia fazer uma cola. Eu fiz três coletes. Aí, numa era pra ser mil caixas. Noutra... Quinhentas e noutra mais umas duzentas. Vou fechar mil e setecentos. Só que aí, na primeira, deu oitocentos e oitenta. Aí, na outra, deu duzentos e setenta. Aí, na outra, deu duzentos e vinte, alguma coisa. Aí, deu mil e trezentas caixinhas. Tá bom. Então, é bom que deu um pouquinho menos. Que daí, de um dia pro outro, assim, é complicado, né. O cara ir muito... Botar muita caixa vai mais pesado. Daí, o cara tem que se cuidar mais nas curvas. Daí, o caminhão já não sobe muito. Daí, pesado, não sobe mesmo. Daí, assim, agora... Até que tá bonzinho pra andar. Tá legalzão. Creio eu que... Vou tentar chegar até umas sete horas da noite lá. Da noite, da manhã. Às sete horas, oito horas da manhã, por aí. Então, também quero parar só lá. Já abasteci, já tomei banho, já copi. Peguei chocolate, peguei água. Vou parar só lá. Só dar uma paradinha no pessoal. Ajudar uma batidinha com o meu e... Dar um mexerão e o pau torar. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Senta a noite. Bom dia. Alô. Vem ganhando um acidente aqui na Serra do Azeite. E, ó... Daí, no fim, não entendi nada. Travou lá nos guardas. Olha, é uma sorte, né? Fiquei bem no guarda parado. Bem na frente do guarda. Que legal, né? Meu Deus, era quatro horas da manhã e fui liberar agora. Seis horas. Duas horas parada. Meu Deus do céu. Era pra mim estar lá na... Chegando no rodoanel já. E eu tô aqui. Tu é louco. Mas tá bom. Se Deus quiser ainda, eu vou chegar lá mais... Nas nove horas da manhã. Tá bom ainda. Vamos ver como é que vai estar aquela entrada de São Paulo, né? É. E tudo isso. Tu é louco. É só a varia, né? É. E eu achei que ia chegar cedão. No fim, eu vou chegar é tardão. Tá bom. É importante eu chegar também. E não vi nada do acidente. Por enquanto. Tinha visto... Tinha uns acidentes ali. Mas já era velho. Já era acidente antigo, digamos assim, né? É. É pra acabar. Tá bom. Pintelhão com um noventão por hora agora. Vai ser bonito de ver. Aqui, ó. O outro lado. A cancela, cara. Passei o pedágio. Daí a cancela. Tinha um caminhão na minha frente. Sim, daí o caminhão passou. A cancela abaixou. Tipo, é. Tava indo assim. Aí o caminhão passou. E a cancela baixou bem em mim. Assim, ó. Baixou em cima da antena ali. Quebrou a antena. Ela só baixou e ergueu de novo. Aí já quebrou a minha antena ali. Olha, mas fiquei bravo. Não cheguei onde é que eu vou achar um ardinho, né? Não tem que ter que comprar uma antena nova. R$400,00 a antena dessa aí. Tu é louco. É do cara desanimar, né? Uma eu tô de bravo na hora. Tô bravo ainda, né? Porque olha. Tu é louco. Isso aí é processal, cuidado. É, avenida, como é que é o nome da avenida? Gastão de Gal, acho que é. Alguma coisa assim. Você tá doido. Achei que nem ia chegar mais isso aqui. Uma vez eu fui bem olhando aquela BM. Tava indo ali, ó. E aqui é tipo uma caidona, assim, ó. Quando eu trabalhava na pistola eixo vermelho ainda. Uma eu levei um cagaço. A carga deu uma puxada. Tu é doido. Aí, ó. Chegando nove e meia. Nove e meia. Se eu não tivesse parado lá naquele acidente. Se eu não tivesse pegado aquele acidente. Tinha chegado de umas sete e meia da manhã. Nossa, uma ideia da boa. Mas tá bom. Não peguei fila, não peguei nada. Peguei tudo. Tudo abandonadinho. Só um movimentinho aqui, não. Na entrada de São Paulo. Que coisa nada. Mas nada fora do normal, né? Só um ouro. Eu lendo, eu lendo. Eu lendo meu diesel também. Nossa, tá achando que tá na baba, eu acho. Pra me sair daqui de dentro desse lado. Eu vou ter que botar um pouquinho de diesel aqui. Aqui no... Aqui, né? No postinho de Seado. Ali dentro de Seado. Tem um postinho ali. Acho que eu vou ter que botar um. Sessenta litros ali pra sair daqui. Você tá doido. Ainda me tem um sinaleiro bem na entrada aqui do portão. Aqui onde eu vou entrar. Ai, eu só por Deus, né? Não guardei nada de abastecimento. Não marquei o dinheiro que o Ricardo botou pra mim. Não marquei nada. Que tá na correria aí que eu vim. Tu é louco. Graças a Deus, deu boa. Descarregar ali. Encostar lá embaixo das árvores. Ver se acha os caras pra... Pra pulir as rodas. E tanto. Coisarada. E eu vou dar ali um grau por dentro desse caminhão que tá precisando. E a minha antena que toca. Meu Deus. Olha o cardão de cebola. Passou por mim ali na... No... Certa piscirica ali que me deixou parado nessa vida. Cê tá doido. Ai, ó meus amigos. Olha o carro que tá do lado meu aqui, ó. Eu vou abrir essa porta aqui. Eu vou descer por ali também. Ai, ai, ai. Só pra ficar vazio e encostar lá embaixo das árvores. Lá na avenida e... E botar pra dormir, né? Cê tá doido. Ai. Esse carro é doido. Que é o carro do Keco. Cê tá doido, hein? Esse carro é doido demais. Essa cera aí, mano, tá pão. Duas, 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 um, moço. Aí. Uh! Tá quase, tá quase. Pra carregar rápido, mas pra descarregar mais rápido ainda. Quer ver quando o cara vem pôr umas três pessoas que nem eu vim. Pro Zé de Preto, pro Jh e pro Nova Aliança. Ainda mais numa sexta-feira que não tem maracujá. O povo fica tudo louco, né? Aí. E a fruta é bem feia também, né? Maracujá do Sônia aí é top, né? Não tem pra bater. Um. Dois. Três. Três. Vai, ó, você, bola! Nossa, o que? O flané aqui, ó. Esse aqui é do Naterra. Tá sem carinho, mas é o do Naterra. Foda de vir com entrega porque o cara tem que ficar ligado. Porque pra dar errado e alguma coisa, alguma caixa, falta caixa, olha. Mas dá boa. É só o outro. Sábio Scroo.